A CIDADE NO BRASIL 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 É que eu tenho mais que jathe no pancá, que eu já não me perdoa em seu colávão mora É que eu tenho mais que jathe no pancá, é lógico É que eu tenho mais que jathe no pancá, é que eu tenho mais que jathe no pancá Se tu Avivar Katé no pancá, é que eu tenho mais que jathe no pancá Se tu aviz Khan grita no pancá, eu tenho mais que jathe no pancá É que eu tenho mais que jathe no pancá, é que eu tenho mais que jathe no pancá Todo é que se colapasse Tidão que me aquecer de mim Tidão que me aquecer Tidão que me aquecer Tidão que me aquecer Tidão que me aquecer Música Música E aqui E aqui o um 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 Tchau, tchau.